Música Comitê 12 de novembro realiza a Conferência Assembleia Geral Ruridiscuti Regimento Academia Futebol 12 de novembro. E a abertura da Conferência Assembleia Geral Academia Futebol 12 de novembro Presidente do Comitê 12 de novembro Gregorio Saldanha-Teten Conferência realiza o Ruridiscuti com a Boinsa Atuha de Futebol Iratimor-Leste. É patrimônio, tem história de ligação de futebol. Também é independente de 20 anos, futebol matem a vatinha, não é a sala de aula, não é a sala de aula. Não é a sala de aula, não é a sala de aula. Portanto, o Comitê 12 de novembro, eu me atrapalho a partilha de futebol. No Nemos, Coordenador Comissão Instaladora Academia Futebol 12 de novembro, Donques Neves Actuir, Conferência Né, Atu Compartilha, Hanoine M. Routunian, Conaba Liga Futebol Iratimor-Leste. O segundo encontro, a me começa a moção na Comissão Instaladora. Comissão Instaladora, a moção no departamento Lima e Naba, departamento jurídico, Naba, que é o serviço que prepara documentos, ele lheu o estatuto para que me aprova em Assembleia Né, departamento de administração e finanças, departamento técnico, departamento média, departamento marketing e comércio, e tem que ler futebol e tem que ler no comércio. Então, a minha preparação dia, a minha proposta, a minha parte interessada, ele lheu o acionista, ele interessa a carregar o investimento para ir ao futebol, ele lheu a futebol à Academia Né. E a Conferência Assembleia Geral de Academia de Futebol, 12 de novembro, Conferência está sendo analisado para o regimento no Estatuto de Péritos Assembleia Academia de Futebol, 12 de novembro, o de ralo a aprovação. João Carlos Jacinto Fouca, DEMEN.